Elevarei meus olhos, para os montes olharei, do Senhor virá meu socorro, me esconderei. Quem sabe adore, o Seu amor, adore, adore com a alma. E quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei. E ajuda do Seu vento. Nesta vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Eu sei que vou chegar até o fim. Se eu irei, eu levarei a mim. Se no caminho trocinar, Deus vai me ajudar a me encerrar. Ele tem nas mãos a força para vencer. Deus vai me ajudar a me encerrar. Todos meus inimigos, envergonhados serão. Quando larga a glória, Deus te exaltar. Não me dê ouvido, não. Não me dê ouvido, não me dê ouvido, não me dê ouvido. Não me dê ouvido, não me dê ouvido. Porque Ele faz de tudo pra você, paranha. Levante agora a sua voz. E clame força ao Senhor. Porque Ele pode te livrar. Ele tem a solução. O domínio e o poder da fêmea. E falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Seguirei, eu levarei, eu vou levar, eu vou levar até o fim. Seguirei, eu vou levar até o fim. E seguirei, eu vou levar até o fim. Com tores, nós vamos levar. Leva do arturis. Pega, desmonteseada pra sangue. Leva, não para! Pega e ele vai! Pega e ele vai! Pra sangue, pra sangue, pra sangue! Seguirei Eu levarei A minha cruz E se no caminho Eu tropeçar Deus vai Ele nos ajuda Ele tem Nas mãos Força pra vencer Deus vai Tá pesado? Leva Tá pesado? Leva Levanta e vai Ele tem remédio pra curar tuas feridas E as tuas dores Mesmo pesada Pega a cruz e vai Leva ela Leva Chamele a raça Leva canto Ligue a sacra Leva Leva mesmo com dores Leva mesmo angustia Mas eu não estou Existe um Deus Que conhece a tua caminhada E sabe o peso Que é De levar uma cruz Ele Melhor que ninguém Sabe o peso De uma cruz Ele vai te ajudar A carregar Ele vai te ajudar Deus vai Te ajudar Ele vai te ajudar Creia que Ele está contigo Em nome de Jesus Silas Vem louvar o nome do Senhor Logo após a irmã Luana Em nome de Jesus Com sua palavra Legenda por Sônia Ruberti